Se tivesse melhorado, teria com mais. Hum? Se tivesse melhorado, teria com mais. Porque... Piorou a fome. Piorou a fome. Já acabou? Duplicado? Ali na frente já tem a... Piorou a fome. Piorou a fome. Piorou a fome. Piorou a fome. Tchau! Pref Stevenson... hike. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fome. Tchau, tchau. Vitória...